Olá galera do canal Pé no Mato, estamos aqui, vamos mostrar rapidamente, tá com o nosso amigo, como é que é o nome do nosso amigo aí? Jackson, ô Jackson, estamos aqui pessoal, numa estufa de pepino, onde ele vai mostrar aí algumas técnicas aí, pra grampear o pepino. Então, é todo dia nessa lida né garoto? Mas mostra pra nós sua habilidade aqui ó, mostra a ferramenta aí ó, olha a ferramenta, tem um rolinho aqui ó, um rolo de fita, mostra aí pro pessoal aí, rolo de fita, o grampo, olha aí, o cara tem habilidade, mesma coisa que de mexer com uma arma né, que da hora, e esse trabalho seu todo dia você tem que grampear ou não? Não, não é todo dia. Ah, me explica aí como é que é mais ou menos aí, ele vai mostrar aqui, vamos? Eu vou grampear aqui agora, vamos pros trampos aqui. Aí ele tá deitado já né, olha aí. Aí ele vai crescer um pouco, aí você vai crescer até aqui, aí você já vai grampear ele ali em cima. Eu já grampei desse outro barbante. Ó, que da hora, vamos pra mais um aí, vamos fazer mais um. Olha aí, olha a habilidade, vai rapidinho aí ó, vai naquela, olha lá, olha o trabalho do garoto, olha aí. É só no canal Pé no Mato, ó, que mostra isso aí ó, agricultura, agricultura é pé no mato, agricultura é que movimenta a economia do nosso país, os pequenos, os médios, os agricultores aí lá botando o dia a dia pra levar pra vocês aí o alimento fresco. Aqui é o pepino, muito consumido, olha aí, olha a habilidade. Quanto tempo você consegue aí uma estufa inteira aí, se você pegar ela pra fazer agora, você vai, demora quanto tempo? Dia? Horas? Quarenta minutos, uma hora. Quarenta? Ó, olha isso. É, manjanado garoto né, manjanado, olha aí a habilidade ó. E a irrigação já começou aqui né? Já. A irrigação já começou, é por gotejo. Esse pepino aqui ele já tá com quanto tempo de produção, Jackson? Já vai arranjar, daqui a uns dias vai arrancar ele já. Já vai arrancar né? Aqui vamos mostrar aqui, isso aqui é... Daí é o... Deixa eu ver. Como é que é mesmo? Esse aqui é o ácaro. O ácaro. Esse é o ácaro pessoal, que faz isso na folha e raspa. Esse aqui ó, é uma pinta também. Isso. Uma bactéria. Bactéria, tem bactéria também. Vai chegando no final da, na verdade, da produção dela, ela já vai ficando bem desgastada por doenças e pragas né? Correto né Jackson? Aí Jackson, grande garoto. Não para ó. Não sei se é porque ele tá na frente da câmara pessoal, que ele tá ligeiro desse jeito. Ou sai da câmara e ele começa a ficar aí um pouquinho mais de leve. Mas a habilidade dele é certa, olha. Ele não cochila não. Essa é a habilidade do garoto. Aqui é estufa, o plástico que faz a... Que faz o efeito estufa, um plástico caríssimo. Que... De um valor bem alto. Acabou o grampo. Acabou o grampo. Pessoal, Jackson. Muito obrigado. Show de bola. Obrigadão, meu nobre, por você ter mostrado aí a sua habilidade. E um abraço do canal Pé no Mato. Se inscreva no canal, deixe seu like. E deixe nos comentários aí o que vocês acharam aí desse cultivo do pepino. Acho que eu posso ter errado falar do pimentão aqui, porque a gente vai falando rápido. Mas é o pepino aqui. Esse é o pepino. Abraço, Jackson. É o pepino aqui.